Lula já informou o nome dos generais que deverão comandar as Forças Armadas durante o seu mandato e ele já deu a ordem expressa, acabem com as manifestações em frente aos quartéis. Será que os novos comandantes irão seguir as ordens do presidente eleito, lembrando que ele é um ex-presidiário? E qual será o futuro dessas manifestações? Será que elas irão acabar por ordem das próprias Forças Armadas? Para você entender tudo o que está acontecendo, confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, tome na área com mais um Atualiza aí no ar, com uma notícia no mínimo esquisita. O Lula já indicou aí os nomes dos futuros comandantes das Forças Armadas e deu uma ordem muito clara, dizendo que eles devem acabar com as manifestações em frente aos quartéis. Tudo isso porque o PT e o próprio Lula não querem de forma alguma manifestações pessoas que vão contra a sua posse, contra o seu governo. Agora, será que os comandantes irão seguir essa ordem? Será que é o fim definitivo das manifestações em frente aos quartéis? Se liga aí nas manchetes que eu separei para você. No dia de hoje, a primeira delas do Yahoo Notícias, que diz assim no seu título. Lula mandará exército acabar com atos bolsonaristas em quartéis ao assumir. Então parece que o Lula não está de brincadeira, aquele Lulinha paz e amor lá do primeiro mandato. Parece que agora é tudo diferente, ele já vai vir direto na jugular de todos aqueles que são seus opositores. Não vai aceitar esse tipo de oposição nas ruas. E claro, você sabe aí que o Lula vai ter ao seu lado um exército poderoso. No caso, o exército da mídia tradicional vai ter também o exército do STF a seu dispor para poder fazer aí o que ele bem entender. Agora vamos lá para as letrinhas pequenas para você entender que história é essa. Luiz Inácio Lula da Silva, PT, presidente eleito. É difícil se acostumar com isso, né? Presidente eleito. Vai pedir aos próximos comandantes gerais das Forças Armadas a remoção de manifestantes que fazem protestos na frente de quartéis pelo país, contestando o resultado das urnas e pedindo intervenção militar. Então o Lula não vai aceitar esse tipo de postura. Lembrando uma coisa, pessoal. A partir do momento que o Lula se tornar presidente da República, ele já está diplomado e no dia 1º de janeiro ele vai tomar posse. Neste momento, na hora que ele colocar a faixa presidencial, e eu já quero saber uma coisa, você acha que o Bolsonaro vai estar lá? O Bolsonaro vai ser, vai ter a capacidade de olhar no olho do Lula, entregar a faixa ou de repente deixar a faixa em cima da cadeira e falar pega lá e eu voto daqui a quatro anos. Será que isso vai acontecer? Bolsonaro vai encarar o Lula ou vai sair pela porta dos fundos? Quero saber sua opinião. Mas voltando ao assunto, a partir do momento que o Lula colocar a faixa presidencial, ele se torna o comandante em chefe das Forças Armadas. E a legislação brasileira diz que quem manda é ele. Os generais vão seguir essa ordem? O Lula, pelo visto, não vai aceitar esse tipo de manifestação. Último parágrafo aí, ó. A retirada dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, PL, será um dos primeiros pedidos do petista em conversa com os futuros comandantes gerais a serem confirmados por ele. E eu posso falar uma coisa pra você? O Lula tá sendo bem inteligente, bem pespicaz na indicação dos comandantes das Forças Armadas. Sabe por quê? Pra ele não ter que indicar nomes específicos, pessoas que teoricamente seriam aí mais alinhadas à esquerda, generais, que muitos chamariam aí de melancia, né? Que é verde por fora e vermelho por dentro, fazendo uma alusão tanto à cor das Forças Armadas, principalmente do exército, o verde por fora e o vermelho por dentro, fazendo aí alusão à cor da esquerda internacional. Então, o Lula foi inteligente. Ele fez o seguinte, eu vou indicar simplesmente o general mais antigo. Pronto, olha só como é que ele foi inteligente. Ao invés de indicar um nome específico, um nome de sua preferência, ele chega. Quem é o general mais antigo do exército? Pronto, você é o comandante. Quem é o almirante, que é o general da marinha? Mais antigo da marinha. Pronto, você é o comandante da marinha. Quem é o brigadeiro? No caso, o general da aeronáutica. Mais antigo na Força Aérea, na aeronáutica. Então, você é o comandante. Então, ele não escolhe um nome pessoal, um nome de sua preferência, se é que ele tem um nome de sua preferência. Será que existem generais alinhados ao PT, alinhados ao Lula no alto comando das Forças Armadas? Essa pergunta é importante, hein? Como será essa relação institucional, presidência da República e Forças Armadas? Vamos ver, eu vou estar aqui para analisar e contar tudo para você. Então, se liga, você aí que está na frente dos quartéis, essas manifestações, pelo visto, têm prazo de validade. A partir do dia 1º, os generais darão a ordem. Acabe com as manifestações. Será que vão mandar a tropa de choque tirar pessoas que estão na frente dos quartéis pedindo por intervenção militar? Lembrando que a Constituição brasileira não prevê, não permite nenhum tipo de intervenção militar autônoma. As Forças Armadas não podem sair de dentro dos quartéis simplesmente porque elas querem, tá? Isso não está previsto na Constituição. Caso você cite aí o artigo 142, tem vídeo aqui do canal, vou deixar na descrição, vou deixar nos cards finais, falando sobre o artigo 142, para você que nunca leu, só ouviu falar, entender exatamente do que trata esse artigo 142. Agora, a pergunta que fica é, será que os comandantes vão cumprir essa ordem? Pô, não ficaria meio feio para eles? O povo, ou parte do povo, sempre importante lembrar isso, está na frente dos quartéis pedindo, pela intervenção dos militares, como se os militares fossem um fiel da balança, uma espécie de poder moderador. Então, ficaria feio, pegaria muito mal para os militares, simplesmente sair tirando todo mundo ali, principalmente usando a força. E é por isso que eu trouxe essa segunda manchete para você aí, segunda reportagem do Correio Brasiliense, que diz assim no seu título, Então, olha só, o Lula quer que os acampamentos acabem imediatamente, porque isso é uma afronta clara ao seu governo, ao seu mandato. Agora, os militares estão falando, calma aí, presidente, não é bem assim, vamos conversar, não vamos tocar aquele pessoal toda a força não, que vai dar ruim. Vamos ver o que esses generais, esses novos comandantes aí, estão falando para tentar mudar a cabeça aí do presidente eleito. Acho que não vou me acostumar nunca com isso, vamos lá. Conforme a apuração do Correio, o Correio Brasiliense, né, dono da reportagem, os novos comandantes que já conversaram com militares de alta patente de suas respectivas forças, vão tentar convencer Lula a não agir de forma intempestiva contra bolsonaristas, que acampam há mais de dois meses na frente de unidades militares espalhadas pelo país. O assunto foi tratado de maneira superficial no encontro, que durou pouco mais de uma hora. Então, Lula já se encontrou aí com os futuros comandantes, esse encontro foi promovido aí pelo novo ministro da Defesa, que é deputado federal. Então, Lula já está indicando aí todo o seu ministério e acredita em Fernando Haddad, o poste do Lula, o pior prefeito da história de São Paulo, será o quê? Ministro da Fazenda, ou mais ou menos ministro da Economia, vai comandar o dinheiro desse país. Você aí cuide do seu dinheiro, guarde seu dinheiro, porque Fernando Haddad, o homem que alega não entender nada de economia, está vindo aí. Segundo parágrafo, pelo menos três motivos foram apresentados para que a nova gestão não opte pelo enfrentamento. Então, quais são as razões que os generais apresentam ou apresentaram, ou sei lá, vão apresentar ainda para o Lula, para que ele não haja com truculência contra bolsonaristas? Agora, deixa eu te falar uma coisa, galera. Um povo, uma parte do povo, uma parcela da população que está há dois meses acampada em frente aos quartéis, talvez essa galera esteja disposta aí a ir além. Gente, dois meses deixando aí as suas atividades para poder ficar em frente aos quartéis, pedindo algo que a Constituição nem prevê. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas vamos lá. Primeiro, há o risco de confronto violento com os manifestantes, o que provocaria uma grave crise de imagem para um governo que prega a pacificação nacional. Essa história do PT estar pregando pacificação nacional é pura balela. O PT não tem esse interesse de pacificar a nação. O que o PT quer, e ele fez isso com o Lula especificamente, é se perpetuar no poder. E o PT já deu provas mais do que robustas aí que ele não mede esforços para se manter no comando. Se ele tiver que desvirtuar a democracia, se ele tiver que comprar todo um poder, a exemplo do que ele fez aí, com o poder legislativo durante o Mensalão, o Petrolão, ele vai fazer. Lembrando que o Lula agora vai indicar mais ministros para a Suprema Corte. Olha só o que vai acontecer. Uma Suprema Corte que já é composta por indicados do PT em sua maioria, agora vai ter mais dois ministros. Dois vão sair e ele vai indicar mais dois. Olha só como é que a situação está ficando cada vez mais difícil para quem não gosta do PT, para quem não gosta do Lula. Vai ter que aturar. Bolsonaro fez tanta coisa errada que conseguiu perder a eleição. Continuando aqui porque tem mais parágrafos, tá? Segundo motivo. Então o primeiro seria um confronto direto que pegaria mal para a imagem pacifista. O PT não tem nada de pacifista. Os caras são bem violentos. Com relação a extremistas, argumentam que o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, com suporte do Supremo Tribunal Federal, já estão identificando as lideranças para que possam ser processadas. Além disso, militares ouvidos pela reportagem lembram que as fontes de financiamento dos movimentos golpistas, segundo aqui a reportagem, tá? Estão secando por conta da atuação do ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das fake news. Lembrando que o inquérito das fake news é aquele inquérito esdrúxulo no qual o STF, o Supremo Tribunal Federal, é a vítima, é o investigador, é o promotor, é o acusador e é o condenador. É tudo, tá? Algo que é ilegal no Brasil. Os acampamentos já estariam, segundo essa avaliação, se desidratando. Ou seja, os acampamentos já estariam diminuindo, sem dúvida nenhuma. Os acampamentos hoje são menores do que eram há um mês atrás. Contudo, em datas específicas, os acampamentos voltam a crescer. São marcadas aí, né, pela internet e pessoas aí de todos os lugares, aquelas pessoas que apoiam de fato esse movimento, acabam indo pra frente dos quartéis. Aí vem essa questão, é um movimento golpista sim ou não? Como eu sempre falo, o direito à manifestação, ele é livre, democrático e está previsto na Constituição Federal. Não concordar com o resultado ou ter dúvidas com relação à lisura do processo eleitoral também é justo. Nós temos um processo eleitoral que é pouco claro. Nós não temos uma possibilidade de auditoria clara aos olhos de todo mundo. Por isso, a necessidade de se implementar, por exemplo, o voto impresso. Mas, à medida que se pede a interferência militar sem estar previsto isso em lei, sim, se torna um movimento contra a Constituição, contra a legislação brasileira e dessa forma golpista. Continuando, pra finalizar o último parágrafo, qual seria o terceiro motivo pra que os militares, os generais tentem aí mudar a cabeça do Lula com relação a essa retirada desses manifestantes? O terceiro motivo é a presença de militares da reserva e parentes de militares da ativa nos acampamentos. Uma ação de força contra os bolsonaristas provocaria constrangimento para quem está dentro dos quartéis. Talvez esse seja o principal ponto. Você já imaginou aí parentes dos militares que estão acampados ou até militares da reserva sendo retirados ali à força? Eu acho que é a pior estratégia pro Lula retirar à força esses manifestantes. Sabe por quê? O uso da força, na minha visão, faria esse movimento crescer demais. Seria mais ou menos como uma massa de bolo com fermento. Quanto mais você bate, quanto mais porrada você dá, mais ela vai crescer. Você já sabe aí que a mídia tá ignorando totalmente e completamente essas manifestações. Raramente dá notícias sobre isso como se isso fosse um movimento inexpressivo. Não é inexpressivo. Sim, é bastante grande. Só que se o Lula resolver bater diretamente, e isso aí for repercutido principalmente pela mídia, o que vai acontecer, na minha opinião, é que esse movimento vai sim crescer. Então fica aqui a minha pergunta. Quero saber a sua opinião. Os comentários estão abertos pra você. Você acha que os generais irão cumprir essa determinação do Lula e principalmente vão prestar continência pro Lula e falar, você é o nosso comandante em chefe, nosso comandante supremo, estamos aqui pra protegê-lo. Será que isso vai acontecer? As forças armadas viraram melancia. Quero saber sua opinião. Coloca aqui nos comentários. Olha, galera, o caminhão de mudança já chegou lá no Palácio do Planalhado, aliás, no Palácio da Alvorada, aonde mora o presidente da República, Bolsonaro, pelo visto, não vai fazer nada não. Ele já tá, ó, doido pra ir embora, tentar se proteger, porque a possibilidade dele ir pra cadeia é muito grande. Então vou ficar aqui pra analisar tudo, pra saber tudo que tá acontecendo e contar pra você, tudo tintim por tintim. Então, claro, chegou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que é fundamental pro canal. E, ó, bater aqui, ó, clicar aqui, ó, na logo do canal pra você se inscrever e ajudar o canal a chegar aos 100 mil inscritos. Faltam poucos dias pra acabar 2022, mas a gente dá conta, a gente chega lá com a sua ajuda, eu tenho certeza. Tamo junto, beijo do Tobi e até o próximo episódio. Tchau.